Bolo! Ah! Uh! Bom dia, gurias! Tudo bem? Vlog aqui no canal pra vocês, que eu sei que vocês amam. Hoje é praticamente o meu primeiro dia de férias, talvez. Será que eu posso chamar assim? Porque quem trabalha com rede social nunca tá de férias, né? Eu vou viajar, vou continuar gravando vídeo, vou continuar postando vídeo, vou continuar trabalhando lá nos stories, fazendo conteúdo pra vocês. Então talvez não seja bem umas férias. Mas é gostoso a gente saber assim que tá de férias. Então oficialmente hoje é o meu primeiro dia de férias, a gente viaja amanhã. E aí hoje eu tenho algumas coisas pra resolver, terminar de arrumar a mala, tenho que fazer unha também, porque quero ir pra viagem, né, com a unha feita. Tenho que fazer essa sobrancelha que tá maior do que a do Bruno já. Né, amor? Bom dia! Vem aqui dar oi! Ele tá organizando a lavanderia aqui. E eu tô esperando pra tomar café. Nosso café já está pronto. Adivinha? Bolo. Ah! Mas não tenho nata. Acabou minha nata. E pasmem, gente, o Bruno come bolo de chocolate com maionese. Cada um com as suas esquisitices, né? Eu com nata e ele com maionese. Mas é que nata pra mim faz mais sentido do que maionese. Aí eu fiz um leite batido aqui, ó, um chocolate batido pra gente. E olha que delícia! Que horas são? Que horas são? Dez da manhã e nós tomando café. Tudo bom? Bu! Dá pra ver que eu tô branca de protetor solar, gente? Acho que dá, né? Se eu tirar o óculos, principalmente. Tô branca de protetor solar. Tô passando muito por causa da minha mancha aqui. Então eu quero proteger ela pra ela não escurecer. E a dermatologista falou que ainda tá muito vermelhinha, sabe? Ela tá marrom, mas ela tá um marrom avermelhado. Quer dizer que ela ainda não está cicatrizada. E eu ainda não posso usar ácido pra clarear ela, né? Então eu tenho que só hidratar muito, 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 muito pra pele cicatrizar. Gente, é algo que vai levar aí, eu acho que de dois a três meses pra eu conseguir clarear essa manchinha. Então cuidem com limão no sol, gente. Por favor. Eu cuidei das mãos, que foi, né, quando eu espremi limão, mas não cuidei da cara. Mas também não imaginei que ia espirrar na cara. Ó, tô suando! Do... Ui, credo! Gente, vou subir vídeo pra vocês, ó. Já estou aqui no computador. A gente viaja amanhã e eu quero ver se eu consigo gravar vários vídeos na viagem, que eu sei que vocês gostam. Não vai ter muito o que gravar, porque a gente só vai estar em família. Mas o que eu conseguir gravar, eu vou liberando os vídeos pra vocês, tá bom? Gente, vou fazer almoço. Já são meio-dia e sete. Eu tenho unha, uma e meia. E à tarde eu vou fazer sobrancelha e coisa assim pra viajar. Então eu tô esquentando água aqui. Eu adoro essa chaleira, ela é muito boa. Tá até sujinho, que eu tava usando ela mais cedo. E eu adoro essa chaleira, ela esquenta água super rápido. Vou fazer um arroz aqui nessa panelinha. Como a gente vai fazer amanhã, vou fazer só um pouquinho de arroz. Só pra uma refeição mesmo. Tem uma carne de porco que a gente esquentou, fez no domingo, né? Então a gente vai reaproveitar. Eu vou fazer um arrozinho agora. Gente, hoje não vou esquecer de mostrar o nosso almoço. Nosso super almoço. Vocês sabem que aqui em casa todo dia tem um banquete diferente. Só que não. Fiz o arrozinho e esquentei a carne. Tem uma linguiçinha, três pedaços de carne de porco. É minha carne preferida, gente. Eu amo porco. E a gente fez domingo, sobrou. Aí ontem a gente comeu um pedaço de gado. Que tinha, né? Um pedaço de boi. O Bruno fez uma picanha. E é isso, gente. Porco com arroz. Tudo isso. Mas vocês sabem que aqui em casa é tudo na simplicidade. Tudo na correria também. Já são meio de meio. E o meu meio tem unha. Então eu tenho que comer, me arrumar e sair. Gente, é o meu estado. Já comi. E agora tô indo pro closet me arrumar. Me arrumar não, né? Só vou dar um corretivo nas... Opa, muita claridade. Vai clarear mais ainda. Deu. É, quero só passar um corretivo aqui nas olheiras e também na mancha. Mas como eu vou de máscara, tem que ficar de máscara o tempo todo. Nem vou fazer uma super maquiagem, não. Então só vou maquiar daqui pra cima. E esconder essa manchinha aqui. Mesmo que eu fique de máscara, eu não gosto de pegar, tipo assim, claridade, sol nem nada. Então vamos lá, gente. Vou me arrumar aqui porque já são 15 pra 1. 1h15 eu tenho que sair. Ó, só isso aqui já é outra mulher. Tá tão calor que eu tô suando só de me maquiar. Vou ter que ligar o ar aqui no quarto e deixar resfriar um pouquinho porque tô suando na maquiagem. Prontíssima. Estou indo, gente. Meu cabelo tá gigante. Eu cortei... Eita, derrubei até o negócio. Eu cortei ele, foi em setembro. Ó, já tá enorme. Mas vai ficar, não vou cortar agora não. Vou lá, gente. Coloquei aqui um lookito pra ir lá. Uma blusinha preta, essa calça aqui. Agora eu vou fazer a unha e depois eu vou pro shopping fazer a unha do pé e sobrancelhas. Quero viajar bem, birininha. Tudo bom? Tirando foto da minha unha, Maravigold. Bem maravilhosa. Bem linda. Já vou mostrar pra vocês o resultado. Olha essa unha, gente. Bem aqui na luz pra vocês verem a obra de arte que é essa mulher. Eu quis a unha maior. Nunca fiz tão grandona assim. A Lini ficou super feliz, né, amiga? Adorei. Mas deixa eu mostrar pra vocês essa maravilhosa que você não apareceu no vídeo de hoje ainda, amiga. É o rindo de máscara, gente. É, sorrindo de máscara. É o auge, né? A gente não acostuma. E eu amei a minha patinha para as férias. Eu sempre pinto de vermelho, gente. Falei, não, dessa vez eu vou fazer uma francesinha bem unha de menina moça. Gente, cheguei aqui pra fazer o pé. E eu vou fazer o pé igual da mão, mais branquinho assim, sabe? Na verdade é o que já tava. Mas como o esmalte já tá velhinho, ele tá amarelado. E ele tá quase descascando também. E aí eu vou fazer igual da mão pra ficar bonitinho assim, né? Mas acho que eu não vou fazer francesinha. Tô pensando. Não sei se eu faço francesinha ou se eu faço só branquinho. Mas vai ficar legal, né? Eu tô apaixonada na minha mão, gente. Eu amei. Eu tô apaixonada na minha mão. Eu tô apaixonada na minha mão. Gente, ai que lindo. Eu queria... Gente, olha que princesa que foi tomar banho no pet shop e voltou de mamãe noel. E deixa eu ver a sua bandana de papai noel, filho. Olha que lindo. Ai meu Deus, vocês são muito lindos. Vocês não acham? Ai meu Deus, que linda. Ai meu Deus, que linda. Ai meu Deus, que linda patinho. Ai como eu vou ser educada. Ai eu sou querida. Olha a coroa na cabeça, gente. E ele de bandana de papai noel. Tem até pelinho. Filho, você tá muito lindo, meu amor. Sim, tá patinho. Comprimento. Ah, bom menino. Muito bem. Neutra quer roubar o papai, né? Gente, cheguei em casa toda descabelada. E eu não sei vocês, mas quando eu tô com muito calor a minha pele arde. Não sei porquê. Então eu vou tirar a maquiagem, já que eu fiz a depilação de buço e sobrancelha. Eu vou tirar essa maquiagem, lavar, deixar o rosto bem limpinho. Porque eu sinto a minha pele arder muito aqui no buço. E não é de fazer o buço. Toda vez que eu tô muito suada, com muito calor, a minha pele arde no buço. Não sei porquê. Então eu vou limpar, lavar, deixar a pele bem fresquinha. Gente, troquei de câmera porque deixei a minha câmera em casa. Tô gravando com o celular. Eu e o Bruno tivemos que vir aqui no aeroporto. Pra ver sobre as malas e bagagem extra pra viajar amanhã. E a gente deu um alô que decidiu ir comer japonês. Então deixei a câmera em casa porque pensei, ah, nem vou gravar vlog porque só vou no aeroporto. Mas aí quando a gente vai comer, eu gosto de dividir as comidas com vocês. Então a gente tá indo agora no Yahoo, que é um restaurante oriental aqui de Vitória. Por que que você tá rindo? Como é que chama o restaurante? É Yahoo, não é Yahoo. Ah não, é Yahoo. É Yahoo. É assim? Não, mas as pessoas que eu vi comentando desse restaurante é Yahoo e não Yahoo. De exótico. Exótico. A gente vai lá comer um japa que faz muito tempo que a gente não come japa. O que que eu ia falar mesmo? Que a gente vai comer e que eu vou dividir com vocês. Que eu cortei o cabelo, que eu tô bonito de guarda. É, o Bruno está... Estamos preparados, estamos... Eu fiz o bigode, literalmente. Eu fiz a sobrancelha. O Bruno fez o cabelo e bigode. E sobrancelha, tu também cortou a sobrancelha. Eu fiz a sobrancelha, fiz assim... Fiz a linha. A linha. Eu fiz, dói para um caramba. Sério? Vocês mulheres, vocês gostam de sentir dor? Não gosto, mas eu não quero que eu ande com uma sobrancelha igual a tua? Exótico. Frida Cale, adorava. Gente, vamos comer. Com a mão, amor. Com a boca. Só pra você educar. Aí, ó. Não é fácil. Quente pra caramba. Não? Voltei! Estou em casa. Limpa. Tô com olheira. Parece que eu não tirei o rímel, né? Mas eu acho que a soleira é minha mesmo. Tô com a minha manchinha de limão aqui. Ô, vai demorar pra me acostumar com ela, viu? Daí quando eu acostumo, ela desaparece. Em nome de Jesus. Gente, voltei pra casa, comemos lá o japonês. Tava uma delícia. Nossa, a gente tava morrendo de vontade de comer japonês. Aí, voltamos pra casa e agora eu tenho que terminar de arrumar minhas malas. Porque hoje é terça-noite e a gente viaja quarta de meio-dia. O próximo vídeo vai ser eu arrumando as malas. Que, na verdade, eu já arrumei. Mas eu tenho que terminar de arrumar a parte de calçado e produtos. Que é o que tá faltando. Então eu vou deixar mais ou menos encaminhado. Que daí amanhã só falta colocar dentro da mala mesmo as coisas de produto, skin care, maquiagem e calçados. Tô cansada que subi as escadas correndo. Tô fazendo uma faxina, colocando roupa pra lavar, colocando um monte de coisa. A dona Pérola tá aqui comigo, me fazendo companhia. Tenho que divulgar alguns recebidos e também tenho que fotografar um fotolivro. Que eu vou dar de presente pra Fer. Que é das fotos de Natal do Dudu, que é o meu afilhado lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu sempre coloco assim, ó, na minha cadeira, né? Tiro o fúcio. Gente, ela tá tão linda com esse negócio. Já tirou tudo os negócios da cabeça, né? Ó, já tirou a coroa e tudo. Mas olha que álbum mais lindo, gente. Do Dudu, né? Ele segurando uma estrela, né? Que lindo. E aí deixa eu mostrar pra vocês. Só essa primeira página. Olha que coisa mais gostosa. Gente, olha esse perfil. Olha esse nariz. Que coisa mais linda. Ai, gente. É as fotos de Natal deles. Eles fizeram em família. E aí eu falei que eu ia dar o álbum, né? Porque como vocês sabem, eu tenho a Laço de Vento, que é uma empresa que faz álbuns de foto. E aí eu fiz o do Natal 2020. Que é o primeiro Natal do Dudu. Né, meu amor lindo? Aí a Dinda vai entregar pra eles agora nas férias, né? Na viagem. Vou ver eles e vou entregar esse presente aqui. Amei, amei, amei. Finalizando o dia com mala de produtos pronta. Mala de roupa pronta. Calçados prontos. Só falta realmente eu colocar os calçados na outra malinha de mão. Aqui eu tenho que colocar essas roupas tudo pra lavar. E terminar de organizar. Mas tá tudo certo já, gente. Já tá tudo separadinho. Só realmente guardar. E é isso. Dia finalizado com sucesso. Gente, espero que tenham gostado do vlog de hoje. Ó lá, ó. A gente termina com o quê? Com roupa suja atrás da porta. Ei, intimidade. Tudo bom? Gente, espero que tenham gostado do vlog. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Eu tô postando muitos vídeos por semana pra vocês. O engajamento e audiência aqui do YouTube não tá legal. O YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, pelo amor de Deus, venha aqui no canal. Assista os vídeos. Faça a maratona. Porque tem muito vídeo novo pra vocês conferirem. Tá bom, gente? Um super beijo. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!